Música 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 Ele tá tratado Ele já vai filmo Ele tá vindo forte Ele vai passar de novo Música Ele não é para entrar Atenção para ele, sinalize-se Ele está dando um forte adrenalina Total nele aí, cara O ritmo de corrida Que vem para o Itaú Ele é você derrado Ele é um patacelera Ele é muito forte Agora ele já tirou a mão Ele viu que o pessoal da frente Está devagar Vamos lá, vamos lá